Deus apresenta a Amoz uma cesta de frutas de verão, ou seja, fruta madura. O que tem a ver a fruta madura de verão com o que Deus pronuncia para Israel? Chegou o fim sobre o meu povo Israel? Deus procura impressionar a mente do profeta com o fato de que o fim anunciado é inevitável. Assim como as frutas amadurecem ao sol do verão. Essa visão é duplamente pedagógica, já que o verão e fim soam parecido em hebraico, na palavra hebraica. Algo estava fermentado para pior na própria sociedade de Israel. Os habitantes do palácio viviam sem saber dos abusos cometidos contra os pobres na terra. Os versículos 5 e 6 descrevem como os mais necessitados eram enganados, ludibriados ao comparar o alimento mais básico ou calçado para os pés. Quando uma sociedade se corrompe e faz os mais fracos sofrerem, podemos ter a certeza de que isso não agrada a Deus. O próprio Senhor diz no versículo 7, Também expressa no versículo 10, Tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Os versículos que se seguem, contando o versículo 11, dão um panorama tenebroso. Aqueles que um dia foram povo de Deus terão fome das palavras do Senhor, mas não os encontrarão. Embora possam vagar de um extremo a outro da terra por ela, perderam toda a sensibilidade e discernimento para encontrá-la. Rejeitar a palavra de Deus é um assunto delicado. As pessoas chegam ao ponto de rejeitarem tantas vezes que, mesmo que reconheçam a profunda necessidade, o coração se endureceu tanto que não há volta. Nenhum ser humano pode determinar isso sobre o outro. Esse é um aviso que somente Deus pode fazer. Amigos, é bom amadurecer, se isso significar um relacionamento profundo e próximo com Deus. Mas também não podemos estar maduros, ou melhor, curtidos e endurecidos pelo mal, e chegar a um ponto de não ter volta. Foi com tristeza que Deus olhou para seu povo e precisou dar seu diagnóstico. Hoje, podemos decidir nos manter unidos à fonte da vida, aos galhos da árvore da vida disponibilizada por Deus. Podemos amadurecer até fazer parte da colheita para a vida eterna. Amadurecer? Que essa seja a melhor decisão. Vamos refletir um pouquinho no verso 11. O profeta afirma que, devido à contínua desobediência, chegaria o tempo em que seria tarde demais para os israelitas buscarem a palavra de Deus em uma tentativa de evitar os juízos divinos. Acontece que sofrimentos profundos, às vezes, estimulam as pessoas a se refugiarem nas Sagradas Escrituras. Mas, infelizmente, esse sofrimento vem com frequência, tarde demais, para produzir um efeito benéfico. Isso não ocorre porque o amor de Deus é retirado do pecador. Não. Ocorre porque o pecador se torna tão endurecido em suas iniquidades, a ponto de desejar apenas fugir das consequências de suas transgressões. E não abandonar os caminhos ímpios. Assim, ele entristece o Espírito Santo para além de toda esperança de verdadeiro arrependimento e reforma de caráter. Alimente-se diariamente da palavra. E você nunca precisará desfalecer diante das provações da vida. Alimente-se da palavra. E seu testemunho será poderoso. Ótimo dia para todos nós.